Eu acredito que o ser humano tem a capacidade e força suficiente para realizar qualquer tipo de sonho. Do mais simples ao mais ousado. O álbum Não Espera nasceu de uma vontade de fazer música, de levar uma boa mensagem para as pessoas. O álbum foi ganhando vida de acordo com as composições, conforme elas foram saindo. Foram vários desafios até aqui. Acontece que você não vence os desafios apenas com boas intenções. Você vence com a atitude. Você precisa saber onde você quer chegar. Você precisa saber o porquê você quer chegar lá. Agora, uma coisa é certa. Se Deus não for o centro, de nada adianta qualquer coisa que você venha fazer. O lançamento do álbum Não Espere é o início de uma nova jornada de desafios. E, novamente, o que vai fazer a diferença são as atitudes. Não basta boas intenções. Tenho certeza que vai ser um momento muito especial. Onde eu vou poder compartilhar um momento único ao lado de amigos, colegas, conhecidos. Eu tenho certeza que Deus vai estar presente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.